E começou ontem no Shopping de Varginha uma exposição de móveis rústicos feitos por alunos do CDCA, o Centro de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente. Eles usaram materiais recicláveis como paletes e o resultado agradou quem viu a exposição. Vamos ver, balança! Móveis feitos com materiais reciclados. Nesta exposição, o palete é a estrela principal. E quando a gente olha tudo pronto, nem parece que a matéria-prima iria para o lixo. É a primeira vernissagem sustentável. O objetivo, justamente, é a concentração ecológica. Mostrando aos jovens a possibilidade da questão da reciclagem, da sustentabilidade, porque todo esse trabalho lindo que fizeram é fruto do aproveitamento dos paletes que foi doado por uma empresa. Todos os móveis foram feitos pelos alunos do CDCA, o Centro de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente de Varginha. São mesas, poltronas, porta-revistas e até uma locomotiva. Encontramos essa caminha de cachorro e também esse tratador, onde é colocado água e ração para os cães. Ele fez o maior sucesso. 30 adolescentes que participam do projeto trabalharam durante 45 dias para fazer todos os móveis que estão na exposição. Um desses jovens é a Brina. Ela tem 16 anos e há 3 meses participa da oficina de arte e costura. A estudante foi uma das alunas que confeccionou estas almofadas. Lá a gente trabalha em equipe, né? Lá somos 3 meninas. E a Aninha, nossa professora, ela passa para cada uma o que cada uma tem que fazer. Aí cada uma ajuda uma e vai costurando, cortando e no final sai essas almofadas bonitas aí. E ela está cheia de orgulho em ver todo mundo elogiando o trabalho. Você se sente importante, né? É, sentando assim e olhando e todo mundo achando bonito uma coisa que você fez. Você pode falar, ah, fui eu que costurei, eu que enchi, eu que fiz tudo. É bacana. É, muito bom. O CDCA é um projeto da prefeitura que capacita adolescentes para o mercado de trabalho. Além dele trabalhar, eles ganham uma bolsa auxílio de meio salário mínimo. Então resgata eles do mundo da marginalidade, das drogas. Nós estamos ganhando esse jovem para a sociedade. Durante a abertura da exposição, teve até música do grupo formado pelos funcionários do CDCA. Muito bem feito, muito confortável e lindo, né? Enche os olhos também. Super aprovado e já vamos encomendar, né? Tem que saber onde que vem de agora. A Fernanda tem seis anos e ficou encantada. Eu gostei de tudo. Mas o que ela gostou mesmo foi da mesa, diferente. O que você já viu, me mostra. Da Índia, China, a Rússia, Antártica, o Brasil, a Bolívia, Peru, Chile, Argentina e Uruguai. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude.